Salve, salve, meus queridos! Mais um vídeo começando aqui, sim! Hoje nós vamos ver uma experiência única, que aí pra mim é algo que precisa chegar urgentemente de forma inclusiva pra todo ser humano. Sim, a gente vai ver o Contractors Showdown, tá ligado? Que é o primeiro Battle Royale em realidade virtual, tá ligado? Isso aqui é uma obra divina, o que o ser humano pode fazer na sua premazia dos movimentos, beleza? Então já vem deixando o seu like e ativa o sininho. Isso aqui é o Warzone, bem dizer, da vida real, rapaziada. Ó, vou colocar em tela cheia aqui, a gente tá no canal do Timeless VR, né? Eu vou deixar aí na descrição, tá ligado? Pra vocês poderem tá vendo por si próprio. E vamos assistir aí esse game aí e vamos, sabe, né? A gente vai pausando e vai analisando aí alguns pontos. Já começamos aí que a gente entra no avião, eu vou tirar a voz dele aí porque eu não gosto, depois eu ponho, né? E mano, é óbvio, você vai ter que ter um óculos VR pra jogar, tá ligado? Então não é algo assim que é barato, tipo, eu não sei se é aquele meta, aquele óculos meta, mas... Cara, ao que tudo indica, realmente parece ser um jogo incrível, tá ligado? Imagina chegar um dia onde a gente tenha isso com acessibilidade pra todas as pessoas, tá ligado? Esse é realmente o Warzone, é quase que da vida real, tá ligado? É óbvio que gráfico de realidade virtual não é tão bom, tá ligado? Inclusive eu já trampei com criação de games em realidade virtual. E ó, pra vocês saberem, isso aí é real, tá? Você tá até no meu currículo aí, ó, se pau, deixa aí. É, eu trampei na Extreme VR, né? E eu trampei junto com o Barba, né? Que jogava comigo o Warzone e eu criava esses jogos, assim, em realidade virtual, tá ligado? Mas tudo na Unity e na Unreal, tá ligado? A gente pegava pré-pronto, nada muito complexo, mas a gente fazia bastante, um trampo bem legal. Inclusive tinha um que eu tinha feito de fase lá, que você ia passando as fases, que era o Monkey Shot, tá ligado? Era muito bom, muito bom mesmo e pena que a Extreme VR foi pra outro país e aí eu e o Barba, eu acho que a gente podia ter ido também, mas eu particularmente não quis, tá ligado? Ir pra outro país, o Barba também não, porque o Barba tava começando a namorar na época e ele não quis. E aí ele acabou que ficou por isso mesmo. Mas vamos assistir essa play aí, vamos ver como é que é. Muito bom. Muito bom. Não, esse é o cara, esse é o cara. Eu continuo pegando a espalha. S***, eu não tenho a arma. Esse é o cara. Eu estou indo abaixo, tá ligado? Ok, não se preocupe. Eu estava em 24. Mano, muito, muito foda, tá ligado? Tipo, muito foda. Até o jeito de pegar os bagulhos, ó. Como é em realidade virtual, a gente acaba meio que vendo o bagulho assim na lataria, tá ligado? É muito foda, mano. Muito foda. É um Battle Royale, né? O gráfico eu já falei pra vocês que a gente não deve prestar tanta atenção, porque em realidade virtual, mano, usa um processamento nervoso, tá ligado? Na época que eu trampava com isso, pra você ter ideia, a GTX 1060 era lançamento, era o top dos tops, tá ligado? A GTX 1060. E era difícil, tá ligado? Você fazer um jogo com gráfico que rodasse nela. Tipo, com gráfico legal assim que rodasse nela. Muito, mas muito, muito difícil, tá ligado? Porque realmente, mano, é um bagulho foda, porque o computador, o videogame, né? O Play 4 tem o VR, o sistema VR também. Eu acho que o Xbox One também tem, e o Xbox Series S e o Play 5 também. Mas é muito processamento. Você tem que renderizar a tela, né? Que é a TV, então são uma tela e mais o óculos, tá ligado? Então, tipo assim, no óculos, mano, você tem que ter uma densidade de pixels, assim, falando pra vocês, muito gigantesca, tá ligado? Isso aqui, véi, isso aqui é sublime. É óbvio que, ó, os movimentos dos personagens não são legais, porque é um jogo que ainda está em beta, tá ligado? Ele está em criação ainda, mas aqui é as primeiras imagens que a gente tem dele. E, mano, eu já achei isso foda. Quem já jogou algo em realidade virtual sabe o quanto isso é foda, tá ligado? Vamos deixar com o áudio deles aí. Chega de falar, Jadim! Eu tenho 11k. Você sabe o que? Vocês querem upgrade de backpacks e tudo isso? E upgrade de armor? Ah, sim. Tomar uma flashbang com o áudio de realidade virtual deve cegar de verdade. Isso é extension, né? Can you see what I'm doing right now, dude? What are you doing? First aid. I feel like his name just fits my ADHD so perfectly. Or maybe it's my chism. Maybe. Or both. Hey, there's a Scorpion Evo. Oh, yeah? Yeah, dude. You want it? Nope. I got this decent. Oh, jeez. Don't want to grab this. I have a feeling that there's more people. Thank you. Nice. Here's your mouth. Sweet. Got 140 rounds. Ready to go. Up the zippy zip. Let's go. Wait a second. Nice. What is that? Is that a player or is that... Straight ahead of us. I'm not sure. Straight ahead of us. I don't see. Oh, that's an airdrop. Let's go. Oh, okay. Coming. That is an airdrop? Yeah. Dude, let's run it. I'm landing right on it. Wait, that... Okay, it is. Okay. You scared me for a second. I'm a little nervous. What do we got? Oh, esse rolê do paraquedas aí também é da hora, né? O som é muito bom. Pelo que a gente tava ouvindo ali, o som é muito bom, mano. Oh! Eu não vou mentir pra vocês, não. Tô empolgadaço aqui. É que eu tenho que deixar o som do vídeo rolando, senão fica chato só eu falando, né? Mas... Que bagulho da hora, tá ligado? Sash! É que é um MCX Spear? É que é um Sink Sour? Sink Sour MCX Spear? Okay, Gunnerd. Shut up. Just get it right? I'm sorry. I'll take it back. Fuck you. É que é um Magneto, não a clip? É que é um homem. Não, é que é um airdrop. É que é um Magneto, não a clip? Não, é que é um Magneto. O Gordo comprou uma Air Fryer, e a Air Fryer do Gordo tá arrebentando com tudo, né? Mas vamos deixar o som aí rolando aí, viu? Mano, nós temos alguns goody goody ludes. Nós poderíamos jogar, tipo, late game circle, se nós só queríamos, tipo, ser aqueles. Tem ainda 28 pessoas que faltam, mas eu meio que quero kills. Eu quero fazer uma ação. Tem essas plas, gang. Você cria a plas? Dó-Nuts Charm, vamos lá, eu tenho um Dó-Nuts. Oh, você é um cara legal. Dó-Nuts Charm. Ele tem tanta física. E a gente vê que a física do jogo também parece ser muito boa, tá ligado? Olha o Dó-Nuts ali na arma, que da hora. O pingentinho de arma. Então, assim, a gente vê que a física do jogo, em alguns pontos, ela peca, né? Em outros pontos, ela meio que subtrai isso, né? Então, um ponto é muito bom, o outro ponto é horrível. Parece que os personagens tudo tem síndrome de Down. Que eles ficam com os braços todos entrevados ali, mas a visão de quem tá jogando da sua arma e tal é muito realista, tá ligado? Muito, muito realista mesmo. Você imagina um dia, e eu acredito eu que um dia vá chegar isso aí, a tecnologia tem evoluído a ponto pra isso. O dia que o Call of Duty chegar nesse naipe aí, tá ligado? Chegar nesse nível, assim, de trazer uma imersão em realidade virtual. Mano do céu, rapaziada, vai ser um negócio de louco, tá ligado? Mas, apesar que se você, ó, ó o efeito da lente, mano, quem já tirou com uma lente de verdade, tipo, eu já tirei com uma 4X, é aquilo ali, tá? É bem aquilo ali, é muito da hora, tá ligado? Então, assim, acredito eu que vai chegar um ponto onde o Call of Duty, Battlefield, todos esses jogos, assim, vão chegar nesse ponto de, ó lá, você quer jogar em realidade virtual? Inclusive, o Horizon Forbidden West tem, né, essa opção de realidade virtual. E é incrível também, é imersiva pra caramba, caso vocês queiram, eu trago aí pra vocês. E eu tô trazendo isso aqui porque, como a gente é um canal de jogos de estilo mobile, né, e também de PC, a gente gosta de ver isso aí, tá ligado? E sem contar que, porra, né, coisas assim, esotéricas, né, que estão chegando aí pra gente aí nesse 2024. E esse jogo aqui, com certeza, na hora que eu me mudar, eu vou ter o meu quarto próprio, só pra fazer lives e gravações, eu vou poder jogar esse jogo. Até porque eu tenho um óculos Wild Rift, né, se for compatível, então ótimo. Mas eu vou estar querendo jogar também, vou estar querendo testar, normal. E, mano, esse efeito da lente é muito realista, velho, muito realista, tá ligado? De verdade mesmo. E o cara já pingou os caras ali, ó, parece ter um perk de tracer, né, quando você acerta o cara, ele marca automático. E eu vou passar um pouco pra frente aqui pra gente ver, é, o segundo jogo, a segunda partida deles aqui, tá ligado? E, mano, o mapa bom, tá ligado? O mapa bom, eu não entendo porque que a rapaziada que faz game hoje em dia não consegue fazer uns mapas bons assim, aí você pega a empresa que tá fazendo o jogo nada a ver e consegue destrinchar tudo, tá ligado? Não sei, não, realmente não entendo, tá? Não entendo, assim, eu já tentei, ó, o paraquedas, é muita imersão demais isso aí, cara. Mas comenta aí o que você tá achando desse vídeo aí, se você tá gostando, se você acha da hora eu estar trazendo esse tipo de conteúdo aí, trazendo jogos que são de outra alçada, né, outras plataformas, mas que acabam abrangindo também o nosso nicho aqui, que são jogos de tiro mobile, porque, cara, isso aí, eu acho que quando isso aí chegar, né, a ser acessível pra todo mundo, olha a mão do personagem, mano. Agora o cara tá correndo normal, ó, já bugou os braços, já, já ficou tudo, tudo do débil mental, já. Mas, ainda assim, o mapa, mano, o da arma tá bom, tá ligado? Muito da hora, só que toda hora ele fica tirando o pente aí, já tá chato, já. Passar pra frente aí, eu quero ver como é que, eu quero ver troca de tiro, tá ligado? Igual esses dias, o cara tava, tava voltando do jogo, né, de futebol, aí voltei de busão, aí eu tinha um cara que perguntou se eu curti alguma coisa entre homens, eu falei, só troca de tiro. Tá louco, ué, eu vou ficar empurrando, eu virei bizurro agora pra ficar empurrando bosta de homem, tá louco? Atrasando janta dos outros. Olha o scope da sniper lá, já marcou com o perk, tchau. E pra atirar, que isso aí deve ser foda, tá, que você deve usar os controlinhos de VR. Nossa, acertou um balaço. E os caras já rushou, tá, os caras não quisem nem saber, os caras já foi, já foi rushando já. Vamos ver o som, com o som. Nice finish. Oi, o cara, yep. Be careful, um, 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 dois. There's two, ah, dois, um, dois more. Come in that warehouse or that little room. Yep, like, Louie, if we jump down, we can jump in. Ready? Yep. He worked on out. Got him. Good stuff. There's another guy on the other side I'm down. I think they're all dead. Esse ch 준�em foi da hora, hein? Esse chanstão foi da hora. They had an intervention, bro. Oh, nice. Aqui é um self res, se vocês precisam, eu tenho um extra Eu tenho um Eu estou bem Olha o efeito de iluminação, tá bonito Tem um efeito de iluminação Tem um cara correndo por mim, parece que Tem um cara? Não, é você Ok Jesus Você tem armazenamento de arma? Eu estou tão baixo Você disse que eu deveria ter alguns guns perto da bi-station Esse cara pode estar voltando Sim, eu tenho um armazenamento de arma aqui Eu só deixei ele na terra Aqui na base Oh, colocou a arma de lado Esse cara está voltando Nossa Eu ouvi ele, eu ouvi ele, eu ouvi ele Be quieto, não move Mano, quem já jogou? Tem dois, eu acho Tem dois Quem já jogou aí, tipo Jogou Airsoft, tá ligado E vê isso aqui Entende Entende o quão imersivo isso aqui é, tá ligado Jogar Airsoft é imersivo Olha que da hora, mano Já vai pegar Já trocou de arma Já puxou outra ali Mas aí eu acho que ele puxou Nossa, acertou ele ainda Deu ele uma capada nervosa Quem já jogou Airsoft sabe O quão imersivo isso aqui é, tá ligado Isso aqui é realmente uma simulação da vida real ao extremo, mano A forma de segurar a arma A forma que ele saiu da porta ali Com a arma pulada, tá ligado É algo que é tipo Meio que na postura tática, né Do Call of Duty atual agora Do Airzone atual Mas é muito foda, mano Mas rapaziada Comenta aí O que você achou desse game Esse foi o nosso vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui É sempre válido lembrar pra você Que é tudo nosso Nada deles Eu vou ficando por aqui Se inscrevam no canal aí Do Timeless VR E é tudo nosso Nada deles Eu fui Onde já tá maquinado Noventa é da sorte Se mancando Né, doutor Borra Lá campo grande Eu sou jovem frato Assassino Quarenta e quatro Bate bola Convoquei o sol Peça merda Porque não no campo De fato é ponto no cartola Deu rock ruim Tipo suplo Filho da chupa Essa dupla Romário Viola Vindinho Sabe é Tron Quero saber Quem foi Que que aguentou Pobbi Flow do Megatron Até hoje Eu não sei O que o Xamã Viu em mim